Eu de novo, pois vou continuar com esta coisa da bijuteria, já agora faço o resto. Eu tenho uma espécie de coleção, talvez possam mesmo chamar coleção, porque não, de guarda-joias. A ideia inicial, é uma coleção parca, tudo bem, mas é o que é. A minha ideia era construir uma enorme coleção de guarda-joias, de ir viajando por aqui e por ali e ir adquirindo guarda-joias e dizer, olha, este comprei em tal lado, este comprei não sei o quê. Só que, entretanto, eu não me lembro, eu acho que me lembro de todos. Também não são assim tantos guarda-joias, eu acho que me lembro de todos. Também estou aqui o porta-moedas, se calhar começo pelo menos importante. Este porta-moedas, digamos que isto, tanto um como o outro, é um estoque que eu tenho de porta-moedas. Quando se me acabar o porta-moedas que eu ando a uso, eu depois passo a usar um destes. Provavelmente vou passar a usar este, porque este além de ser muito mais giro que este, é também mais funcional, porque este porta-moedas eu comprei, mas não devia ter comprado, porque é uma venda de pescaria, porque a gente abre o porta-moedas e as moedas caem todas daqui e é uma venda de tarefa. Quer dizer, as moedas caem daqui por aqui, mesmo com o porta-moedas fechado. De maneira que isto está ali assim, ao pé dos guarda-joias, não deixa de alegar dinheiro, joias, dinheiro, valor. Portanto, ficaram ali, olha. Eu geralmente tenho assim de pequinha aberta, para ser que traga sorte. Enfim, vou deixar aqui assim, de pequinha aberta. Não sei se está visível, mas também não interessa. Este saquinho é tão lindo que eu tenho ali também. E porquê que eu tenho ali também este saquinho? Para já, porque é muito bonito, posso reutilizar. Depois, porque vinha albergando este porta-moedas, que me foi oferecido por uma das minhas sobrinhas este ano, quando eu fiz anos. E pronto, eu tenho ali as duas coisitas. Pois, só tenho espaço, deixo-o estar. Não faz mal nenhum. Agora, este não é um guarda-joias. Isto é um anel de cristal da Swarovski, que, infelizmente, deixou de me servir. É mesmo verdade, nós com a idade alargamos este anel. Hoje em dia não me serve. Não é questão de eu estar mais gorda ou a deixar de estar. É mesmo que eu não me serve. Nem neste dedo pequenininho. Não me serve. Ando ali porque penso que a Swarovski se encarrega de alargar os anéis. E eu nunca mais me lembro de lá. Depois, este guarda-joias foi-me oferecido pela minha sogra. É lindo, é um coração. Pronto, eu sei que a minha sogra gosta de mim. Eu gosto da minha sogra. Está-se bem. Não há problema nenhum. Mesmo, não estou a ser irónica. Eu gosto muito da minha sogra. O que é que eu pus aqui? Pus aqui umas amiguinhas que me lembrei o ano passado, no inverno, quando eu andava por aí, triste, a fazer a minha triste figura pelas ruas de Lisboa. Entrava numa loja do chinês, que tem lá uma série de porcarias, digamos, inutilidades, futilidades deste género. Eu não sei porquê que eu comprei este. Acho que era para colar em algum lugar, que, entretanto, não cheguei a fazer. Esta é da menina com chapéu de chuva. Este foi o primeiro. Este tem muito significado. Menina com chapéu de chuva. Esta é uma menina com um caderno. Também tem um enorme significado. E esta é uma menina em cima de uma pilha de livros, que tem um significado do caso. Pumba. Vai para aqui. Este é também um coraçãozinho, que eu comprei no meu próprio estaminé. O que é que eu coloquei aqui dentro? As fotografias que encontrei por aí, e depois pus aqui porque sim. Esta é a rica filha, no dia que fez dois anos. E este é o rico filho, para aí com uns 18, penso eu. E andam aqui as fotografias, pois. Andavam aí espalhadas, e eu pulo-las aqui. Serve para eu vir cá vê-los de vez em quando. Este guarda-joias é uma grande porcaria para abrir. Nem precisava de abrir, porque ele não tem cá dentro de nada. Isto é de louça. Não sei se há alguma coisa de jeito. Sei que é lindo. Tem borboletas, tem flores de laços, tem folhas verdes. E eu comprei numa loja de louças. Uma loja de louças como deve ser, não é do chinês. Isto é pesado de uma parada. Senão é bom para lá quem não é. E este guarda-joias também não tem cá nada. Eu comprei em Mirrach, em Espanha, ano passado. Tenho que começar a pôr aqui um papelinho a dizer. Onde é que comprei? Por acaso ainda não me lembro onde é que comprei, mas qualquer dia, se começar a adquirir muitos. Este é um gatinho que serve para pôr anéis, aqui no rabinho. Eu nunca uso. Aliás, às vezes uso. Às vezes penduro aqui os anéis, mas geralmente não. E é tão bonito. Não sou grande amante de gatos, mas esta. Estatueta é linda. Preto e cor de rosa. As cores sensuais. Quer dizer, alegadamente sensuais, se calhar, são as cores sexuais, que é as cores da Playboy. Mas pronto. Vamos lá agora. Agora, tenho aqui um cabelo meu. Este guarda-joias está muito velhinho. Tem aqui umas perlazinhas cozidas. Este guarda-joias é muitíssimo especial, porque me foi oferecido pela minha filha. Porque ela disse-me assim, eu não tinha nenhum guarda-joias. E ela disse-me assim, mãe, tu tens de ter um guarda-joias. Eu comprei-te um guarda-joias fofinho. Pronto. Cá está aí um guarda-joias fofinho. Como foi a minha filha que me ofereceu, eu coloco aqui as coisas mais valiosas. Uma pulseira que tem algumas pedras, alguns pedacinhos de ouro. Talvez não de muitos quilates, mas é a minha pulseira nomination, que eu esqueço de colocar. Olha, eu vou colocar agora. Eu digo, às vezes, esqueço-me de pôr isto. Depois tenho o meu fio de ouro, que me foi oferecido pelo meu mais que tudo, com uma medalhinha. Originalmente, ele tinha um guê. Aqui a medalhinha era um guê. Só que eu perdia. Acho eu que a perdia. Ou partia, partia. Partia. Tem ela ali guardada. Muito bem guardada. O fiozinho é daqui. E isto não sei para o que é que anda a pôr. Eu gostava muito de saber. O que é que isto anda... Ah! Já sei o quê. É uma pecinha da nomination. Porque a nomination, nós vamos adquirindo as pecinhas e vão sobrando estas, sem nada, que são retiradas para colocar as que têm as pedrinhas. Então, isto anda aqui que é para colocar num sítio muito bem guardado. Agora, vamos aqui... Esta coisa, eu adquiri numa venda de Natal. Não sei em que ano, mas foi há muitos. Havia uma venda de Natal numa garagem. E eu achei isto tão bonito. Tão bem feitinho. Está cheio de pó. Assim, assim. Achei tão bonito que comprei. E este tanto tem andado ali. E o que é que eu pus aqui? Pus aqui todo o meu olho. Um anel da Avon. Este anel não tem graça nenhuma, mas é como é feito com botões. É giro. Não tem graça nenhuma, mas é giro. Não sei se alguém entende esta coisa. Não tem graça nenhuma, mas é giro. Não sei. Mas é o que eu sinto. Isto comprei numa feira. Havia também azul, mas eu tinha mais coisas cordonais do que azul na altura. e então comprei este. Eu o uso com frequência. Ups. Vou pôr neste dedo agora. Como é cordonais? Um anel azul que não me lembro onde comprei. Acho que foi no Porto. Com pernas e não sei o quê. Tenho aqui um outro amarelo. Comprei numa cordonais. Tinha lá uma exposição de umas peças que uma senhora fazia à mão. E eu comprei isto. Tinha aqui uma pedra cá dentro de chuva.